E aí galerinha, Mclash na área, pequena pílula pra vocês, tô de logbait, faz tempo que eu não trago esse logbait pro canal, né? Aquele com Valkyria e guardas reais, vamos lá. Opa, opa. Já vi que a internet vai nos lascar. O 2.6 é forte contra Sedeck. Não é o 2.6. Vou acelerar o time. Não. 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 Obrigado. 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 Fazer ele gastar a bola de fogo lá. Ele tá sem a bola de fogo no ciclo. Um deck diferente, né? Ele colocou caçador no lugar da mosqueteira. Estranho. Por que será? Por que ele tá pegando tanto que ele preferiu o caçador no lugar da mosqueteira? Uma dessa parte, a mosqueteira é bem melhor que o caçador, né? A mosqueteira é bem melhor que o caçador. Pelo menos na minha opinião. Colocou elétrico no lugar do espírito de gelo e o caçador no lugar da mosqueteira. Será que ele tá pegando muito golem? Mas mesmo assim eu acho que a mosqueteira é melhor contra a golem. O caçador leva o golem mais rápido. Se ele tiver colado no golem, né? Mas de longe a mosqueteira faz um estrago bem maior. Acaba sendo fácil levar o caçador porque ele tem que estar muito perto, né? Então as cartas que estão ali atrás, seja Lenhador, seja Barbaras Elite, o caçador sombrio já leva ele rápido, né? Enquanto que a mosqueteira tá longe batendo, né? Ah, sei lá. Bom, isso aí é só uma pílula, tá galera? A partir das sete tem outro vídeo pra vocês, beleza? Retornem aí. Eu vou gravar, vou passar três replays pra vocês porque aí eu vou explicando as jogadas. Do meu histórico de batalhas, as últimas três batalhas que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que é na íntegra. Que eu vou mostrando as batalhas e explicando porque que eu fiz as jogadas e tal, pra trazer um pouco mais de objetividade e técnica no canal, beleza? A partir das sete. Valeu? Vou ficar por aqui. Deixem o like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Depois das sete a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau!